Diretor, quais são os principais desafios da sua escola? Conquistar novos alunos? Inadimplência? Gestão escolar? O Sistema Positivo tem o melhor pacote de serviços do mercado educacional, porque somos escola e sabemos o que funciona dentro e fora da sala de aula. Estamos em duas mil escolas em todo o Brasil e traduzimos essa experiência em assessorias que atendem às suas necessidades. Apoiamos você nas áreas de marketing, financeira e jurídica. Nossa assessoria de marketing compartilha pesquisas para entender o comportamento dos pais na busca por uma escola. Oferece um guia de crise que mostra quais cuidados e atitudes uma instituição deve tomar quando enfrenta uma crise de imagem. Disponibiliza conteúdos como revistas, vídeos e webconferências sobre marketing escolar, além de uma campanha de matrículas completa, com peças impressas e digitais que contribuem para a captação de alunos e o fortalecimento da sua divulgação. A assessoria financeira traz uma planilha completa para o controle de inadimplências, um software de gestão financeira e ferramentas que colaboram na formação de preço da anuidade escolar. Também produz conteúdos, vídeos e webconferências que orientam o gestor. E com o apoio da assessoria jurídica, você recebe orientação na elaboração e revisão de documentos e tem acesso às leis mais importantes para a sua instituição. O Sistema Positivo de Ensino tem serviços exclusivos para a sua escola crescer. Entre em contato conosco! O Sistema Positivo de Ensino tem serviços exclusivos para a sua escola crescer. O Sistema Positivo de Ensino tem serviços exclusivos para a sua escola crescer.